Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Loso, eu sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, começou aí a nova temporada, a temporada 5 das tempestades do Mortal Kombat 1, onde nós temos ali o Dark Raiden como o invasor, né, pra gente poder enfrentar lá no modo invasões, conseguir skin e tudo mais. E como de praxe nós temos aqui itens de temporadas novos pra gente conferir, temos o Ermac também que já foi disponibilizado, que é a grande atração dessa nova atualização, diga-se de passagem, né, então como de praxe nós vamos conferir tudo aqui, cara, o Ermac, as skins de temporada disponíveis e muito mais. Começando aqui, pessoal, sem mais delongas, já deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal se não for inscrito, e ativa o sininho das notificações pra não perder nada, que teremos muitos conteúdos aqui da temporada 5, Ermac e muito mais, tá? Começando, ó, vamos ver aqui rapidamente o modo invasões às mesas atualizadas, tá? Temporada 5, Storms. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Ele vai conectar os jinsengs e criar a barreira, não importa o que ele precisa, e não importa quem ele deve matar. Eles disseram que o portal de acesso estaria disponível sem precisar chegar no level 5, eles haviam comentado isso no Combatcast, ele já está liberado aqui inclusive, depois eu vou dar uma conferida melhor. E aí nós temos aqui as outras mesas também que não estão aparecendo os nomes, beleza, Festival de Sundô aqui, Colônia Tarkat, eu acho que isso aqui é a Muralha, isso daqui é uma mesa nova, não é? Eu não lembro desse formato dessa mesa aqui não, me parece ser uma mesa inédita, e aí esse último aqui que parece o Templo do Fogo, um templo diferenciado, não sei, foda que não está aparecendo os nomes, mas está aí, temos essa temporada, Depois eu vou conferir esse negócio aqui que está esquisito, né, 100% de conclusão com 11 baús abertos, quer ver que esse negócio já chegou com um probleminha, mas beleza. Temos aí invasões que começou, bora dar aquela conferida agora do nosso querido Ermac, show de boela, vamos lá, olha aí o bonecão meus amigos, ó. A gear dele, pelo que eu vi aqui pela internet afora e tudo mais, ele muda pessoal, não só a máscara, tá, muda todo esse acessório que está na cabeça dele. Inclusive, a máscara dele é modificada junto, entendeu? Então a gente vai ter vídeo aqui mostrando o Ermac no máximo, com todas as gears, paleta de cor dessa skin padrão do personagem aqui também e tal. Mas está aí, Ermac disponível, com sua skin padrão aqui, né, sua cor padrão desse traje dele. Olha aí, Ermaczão da massa, o brabo. Já deu umas testadas neles aqui, enquanto o servidor não voltava e tudo, está bem divertido de jogar, tem umas paradas bem interessantes que dá para poder utilizar com ele. Provocações aqui, nós só temos essas por enquanto. E as finalizações, nós temos aqui aquela que foi mostrada, né, do trailer dele e tudo, e o Brutality do gancho. Beleza. A gente vai ter vídeos ainda destrinchando mais aqui o que o Ermac pode fazer em termos de Brutality e tal, e ver todos os acessórios que ele tem disponível, desbloqueando ali o nível de maestria. Fiz um pequeno corte aqui, galera, porque, acreditem ou não, o jogo crashou, entendeu? Ele fechou aqui do nada, eu tive que reabrir ele novamente. É, os probleminhas aí acontecendo já, cara. Nós tivemos aí um patch bem contundente, com alguns balanceamentos interessantes, nerfaram o Raiden absurdamente, e também a questão da célula dele e tudo. Algumas coisas parecem que bem legais para poder dar uma mudada no meta do game, mas aí o negócio já chega crashando, é foda, né? Ó, itens de temporada, pessoal, 48 dias para poder encerrar essa temporada aqui, ou seja, 1 mês e 18 dias basicamente, né? Aqui a gente tem os itens premium, que a gente vai conferir num outro vídeo, inclusive tem skins de Deception e Deadly Alliance para a General Shao, o nosso querido Shenzung, a Sindel e o Quan Chi. A gente vai trazer vídeos separados aqui depois para a gente poder conferir. Temos aqui os itens de temporada, vamos ver todas as skins que estão disponíveis, inclusive na internet, eles haviam liberado algumas já, que a gente vai conseguir jogando invasões, principalmente, né? Mas vamos lá. Temos aqui, ó, as skins da nossa querida Kitana dessa temporada. Essas aqui são as colorações padrão, cara, então eu vou passar bem rapidamente por elas aqui. Tem esse aqui, Nobre Poder, que só muda basicamente os olhos da personagem, deixando eles azuis, né? Pelo jeito, tá um mix aqui de laranja com azul, eu já vi algumas outras ali com amarelo também, ó. Ó, um amarelo aqui também com azul e alguns detalhes de raio ali na roupa, ó. Eu esperava uma coloração um pouco mais dark, né, sendo que a temporada é do Dark Raiden. Então eles basicamente colocaram uma coloração diferente, temos ali esses raios na roupa da personagem e também os raios na pele, ó. Como eles fizeram, como eles estão sempre fazendo, né, nessas skins diferenciadas de temporada, eles sempre colocam detalhes, assim, na pele do personagem para a gente poder conferir. Aqui a gente não consegue dar zoom, mas, ó, na barriga da Kitana aqui, por exemplo, ó, tem esses raios aqui também na pele dela, como se estivesse dentro, entendeu? Se eu estivesse consumindo a personagem. Então nós temos esse daqui, bora lá para a nossa querida Milena, cores aqui diferentes para as skins que a gente já está acostumado. Aqui essa coloração destacando um pouco mais esse azul barra cinza aí, ó, com os olhos dela azuis ali também. Aqui também a Mileninha aí com os raios na roupa e também na pele, ó. Eu estava comentando sobre ter visto lá na internet afora, pessoal, tem algumas skins diferenciadas de temporada para a skin número 3 desses personagens, tá? Por exemplo, a Milena aqui, ela só tem até a skin número 2. Tem aquela skin número 3, que eu acho que é a que a gente pegou da Titã Milena, inclusive. Ela tem uma diferenciação também, uma variação, né, com essa coloração aqui, modificação que eles fizeram para a temporada da Tempestade. Ó, a nossa querida Tânia aqui só tem essas 3 skins e aí provavelmente as outras um pouco mais diferentes da temporada, como aconteceu na temporada anterior também, a gente deve pegar no Invasões, entendeu? Que tipo, remete a essas aqui que a gente acabou de ver, por exemplo, da Milena, ó, que já modifica aí, coloca raios na roupa, raios na pele da personagem também e tudo. A Tânia não tem, então a gente deve conseguir no Invasões. Nosso querido Rain, né, eu falei o Rain, é a mesma coisa, colorações diferentes aqui para o personagem, temos aqui os olhos azuis para o personagem também, show. Xangão, mesma coisa, colorações diferentes aqui para os trajes dele, no caso aqui acho que só o traje 2, né, na verdade o traje 1 e 2. Ou esse aqui seria o 3, não estou lembrado, depois eu tenho que olhar lá no custom. E aqui também mais uma, né, modificação ali, uma mistura de cores aqui, porque aqui está uma certa mistura, aqui eles misturam de forma diferente esses tons, né, de cinza, azul, laranja, amarelo e tudo, colocando os raios ali em alguns pontos, mas com os olhos azuis. Algumas mais diferentes, como eu mencionei, a gente deve pegar no Invasões, ó. General Shao, também o mesmo esquema. Cara, eles estão colocando poucas skins dessas diferenciadas aqui que a gente viu para a Milena, para a Kitana, que tem os raios no corpo, nas roupas e tudo, para a gente acabar pegando tudo no Invasões, né. Eles poderiam colocar mais dessas aqui, porque eles retiraram mais para esses personagens, eu acho. Na temporada anterior tinham poucos que estava faltando uma variação bem diferenciada mesmo, questão da pele e tudo, sabe? Ó, temos aqui a Sindel, nosso querido Reiko também. Mais uma vez o Reiko com pouquíssimas coisas de itens de temporada para a gente poder resgatar. A gente vai pegar isso aqui mais no Invasão mesmo, ou no Santuário, né, porque no Santuário eles costumam colocar algumas coisas também, que a gente está resgatando lá com as moedas douradas. Ó, nosso querido Smoke aqui também, mesma coisa. Bacana aqui, ó, mudando, colocando um cinza, um laranja, um azul ali nos olhos também, tudo. Caras, olha, assim, sendo bem sincero para vocês, para mim não está nada espetacular essa nova variação aqui que eles trouxeram da temporada de tempestade, porque eu esperava realmente algo mais sombrio no sentido de uma mistura de vermelho com preto, né, que é a skin do Dark Raiden ali mesmo. Tem uns tons de verde mais escuro também em algumas partes da skin dele. Eu esperava algo mais nesse sentido, mas eles colocaram realmente, tipo assim, algumas nuvens, os raios nas roupas, os raios na pele do personagem, os olhos azuis. Eu achava que podia ser vermelho, inclusive poder casar com os poderes do Dark Raiden que são vermelhos, né. Mas sim, cara, ó, eu não acho que as skins estão ruins, tá, tipo, se for comparar com a da temporada anterior, nossa senhora, essas skins aqui estão muito boas se comparar com a que foi a temporada anterior, né. Então aí, ó, nós temos aqui o Raiden também com os raios na roupa, nos olhos aqui também, ó, na pele dele, dá para poder ver ali nas mãos esses detalhes dos raios e tudo. Essas aqui estão nas skins padrão, né, cara, eu quero ver as diferenciadas que a gente pega no Invasões, na Torre de Temporada e tudo também. Vamos lá, essa skin aqui padrão do Scorpion, ó, também com esses raios aqui, personagem, bora ver o nosso querido Liu Kang. Liu Kang também, cara, basicamente cor diferente e a mais diferentona mesmo aqui da temporada Tempestade é essa. Olha os braços do Liu Kang, cara, todos envoltos ali em espécie de raio também, ó. Caramba. Esses detalhes dos raios na pele, assim, eu achei bem legal, porque parece que está consumindo o personagem, sabe. Ó, nosso querido Reptile aqui, também com colorações diferentes aí, variando entre azul, uma cor mais escura ali, um laranja e tal, marrom ali na bota também dessa skin aqui específica, mudando só a cor dos olhos ali. Subzerinho da massa, temos algumas cores aqui também, para essas skins padrão do personagem, essa daqui com os raios, né, detalhe dos raios. Nos olhos ali, nas roupas, aqui na pele dele, nos braços não tem. Na verdade, só tem nos dedos das mãos ali, ó. Johnny Cage, vamos lá. Nós temos essas aqui. Essa mistura aí de cinza com laranja. Aqui os braços dele todos envolvidos em raios ali também. Os olhos, algumas partes da roupa. Aí, ó, show de bola. Limezona brava. A skin diferente dela ali com olhos diferentes, raios no corpo e tudo, deve pegar no invasões também. Kung Lao. Temos aqui as cores diferentes para o personagem. Shaolin carregado. Pô, gostei dessa cor. Aqui, essa cor ficou bem legal para essa skin do Kung Lao. Os olhos ali azuis também, combinou bem. Para alguns personagens, cara, certas skins, certas cores, né, casam bem, casam melhor do que outros, entendeu? Ó, essa aqui é a skin padrão dele com os raios, mais uma vez. Show. Vamos lá. Nosso querido Kenshi aqui também, só mudança de coloração mesmo. Essa daqui ele estaria com os olhos azuis, só que os olhos dele são vendados, né, então não tem como ver. Vamos ver as diferentes que a gente pega no invasão para o personagem aí. Beleza. Nossa querida Asher aqui também. Basicamente mudança de paleta de cores e gear, né, ali. Itarinha da massa aqui. Ó, tom de azul e amarelo ali, laranja sempre se destacando aqui nos personagens. Baraquinha, vamos lá. Também aqui, cores diferentes para o personagem, para as skins que a gente já está acostumado. Fiação desgastada, só com os olhos dele ali bem diferentes mesmo. A dos raios no corpo a gente também deve pegar no invasões. Caramba, eles tiraram bastante dessas skins que tem essas diferenciações, igual eu estava comentando agora há pouco, né. Colocando mais para o invasões e menos aqui para itens de temporada, para a gente poder resgatar com as moedas prateadas. Deve ser para poder fazer a galera jogar mais, eu acredito, invasões, né. Para poder resgatar essas diferentonas assim. Vamos lá. Obviamente aqui, os personagens DLC não recebem. Eu não sei por que eles não estão colocando, porque, cara, mano, o Quan Chi, eles poderiam colocar o próprio Omni-Man, eles poderiam colocar o Pacificador também. Eu não sei por que eles não colocam, sinceramente. Beleza, nós temos aqui nosso querido Havik, também com a mudança aqui de cores. E esse capacetinho dele aqui. E é isso, né, meus amigos. Eu acho que fechamos aqui todas as skins, eu acho que eu não esqueci ninguém. Assim, deu, a gente chegou a ver. Chegamos. Xangão também, bacana. Então, igual eu estava falando com vocês, pessoal, eu cheguei a ver na internet, ali no Twitter, pessoal compartilhando, algumas skins bem diferentes para os personagens. Igual o Johnny Cage com aquele traje número 3 dele. Deixa eu só mostrar para vocês rapidão. A gente tem uma skin dessa temporada de tempestades, por exemplo, para o Johnny, nessa skin aqui, ó. Que está bem legal, inclusive. Ficou bem massa o design, saca? E a outra que eles revelaram, que eles mostraram para a gente foi a da Milena, com essa aparência aqui, ó. Que é a aparência dela titã, que a gente resgatou na temporada anterior. Então a gente tem uma dessa aqui também, baseada na temporada de tempestades aí, com os raios no corpo, na pele dela, na roupa, que também ficou muito, muito legal. Ou seja, eles estão colocando ali, nos itens de temporada, pelo jeito, algumas skins mais padrões, entendeu? E aí as um pouco mais diferenciadas, pegando outros trajes diferentes dos personagens, eles devem estar colocando agora por invasões para a gente poder resgatar. A gente deve trazer vídeos sobre isso aqui também para vocês e tal. E para poder fechar, meus amigos, vamos só ver aqui as skins da Liga de Combate, que eu sempre esqueço de mostrar para vocês, né? Mas é sempre importante. Vamos lá. Ok. Esperar aqui abrir para a gente poder dar uma conferida nessas skins também de... Ó, o Crossplay, bacana. Agora está no King of the Hill também, menu social, show. Quero ver as recompensas. Vamos lá. Ó, as recompensas que nós temos aqui em termos de trajes, a minha câmera está bem na frente, cara. Espera aí, rapidinho. Deixa eu passar a minha câmera para cá. Minha câmera está sumida, pronto. Ó, as skins que nós temos aqui, ó, da Liga de Combate, são essas, ó. A do Kung Lao ali, para Deus Ancestral. É uma skin diferente, mano, essa skin dele ali. Ué, não é das skins padrões essa ali do Kung Lao não, hein? Olha o do Liu Kang, cara. O do Liu Kang é do Titã do Mau. Se eu não me engano, que aparece lá no final do Armageddon, da história e tudo. Caraca, mano. Eles estão colocando skins diferentes mesmo das padrões que a gente está acostumado agora na Liga de Combate. Não, na temporada anterior não tinha skins diferentes assim, não. Ó, a do Dark Raiden ali agora também, que é uma coloração diferente, né? Se a gente chega no nível guerreiro, a gente desbloqueia. A gente vai conseguir pegar do Dark Raiden no Invasões também. Mas, cara, fiquei surpreso com essa do Liu Kang e essa do Kung Lao, ó. São skins, né? Tipos de skins que a gente não tem para os personagens. Igual a do Kung Lao, ó. A do Kung Lao tem esse pano aqui nos ombros caindo até mais ou menos aqui o abdômen. E essas espécies de cintas passando aqui, ó, com esses círculos de metal. A gente não tem isso no Kung Lao aqui. Deixa eu ver aqui, rapidão. Deixa eu ver aqui, aparência. É, não temos, ó, essa ali pro Kung Lao. Então é uma skin diferente pro personagem aí, ó. Pra quem jogar Liga de Combate, provavelmente no Invasões, nós devemos ter skins diferentes assim também. Pra esses bonecos. Mas, basicamente, é isso, pessoal. Como de praxe, né, eu sempre faço aqui. Eu trago todos os itens de temporada. Mostro aí o personagem novo que chegou, né? Que no caso foi o Hermar. Que já aproveitei pra poder mostrar pra vocês o Invasões e a Liga de Combate. Esperem que teremos muitos vídeos ainda sobre a temporada 5 aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessa temporada. Das skins de temporada. Essas skins diferentes que a gente vai... Que eu mostrei pra vocês, né, da Liga de Combate. Que a gente vai conseguindo Invasões também. E como é que tá o hype de vocês poderem testar o Hermar. Que eu já brinquei um pouco com o personagem e tô curtindo pra caramba, viu? Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Mais uma vez, não se esqueçam do likezão. Se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos. Um beijo pra todos vocês aí. E até mais. E fuemos, meus amigos.